O que eu preciso, tu sabes bem Conheces-me por fora, por dentro também Ser teu amigo é confiar Que na hora certa o milagre vai chegar Quero ser amado como uma família Em Betânia foi Te convido como Marta Minha casa pede Senhor, teu calor Um relacionamento vale mais Que realizações tão bênçãos Vem Jesus ser meu melhor amigo Pois só tu és todo o que eu preciso Minha casa é o teu lugar Um banquete vou te preparar Vem Jesus ser meu melhor amigo Tua presença é o milagre que eu preciso O que eu preciso Tu sabes bem Conheces-me por fora, por dentro também Ser teu amigo é confiar Que na hora certa o milagre vai chegar Quero ser amado como uma família Em Betânia foi Te convido como uma família Te convido como Marta A minha casa pede Senhor, teu calor Senhor, teu calor Relacionamento vale mais Que realizações tão bênçãos Vem Jesus ser meu melhor amigo Pois só tu és todo o que eu preciso Minha casa é o teu lugar Que realizações tão bênçãos E o teu lugar Que realizações tão bênçãos Vem Jesus ser meu melhor amigo Tua presença é o milagre que eu preciso Jesus, Jesus, meu melhor amigo Eu estava cheio de medo. Eu estava cheio de medo.